Bom galera, sejam muito bem vindos a mais essa live de Valkyrie Profile, a gente tá aqui no capítulo 3 agora Indo pra Highland, a gente tá recrutando aqui os nossos Iron Harrier do capítulo 3 Eu tinha planejado pra hoje fazer uma live de Pokémon HeartGold, mas putz A primeira que a gente fez tava horrível do Pokémon, eu passei o final de semana testando algumas coisas Fiz um baita teste, funcionou, e aí agora não funcionou legal de novo Vou ter que voltar nisso, então aí eu improvisei e colocamos o Valkyrie Profile aqui Bom, capítulo 3, voltando pra Highland, já que pegamos um carinha já, o Cashel E agora a gente tá pegando aqui em Highland, vamos pegar mais alguém Olha, uma sereia Como eu sei que esse é o navio certo? Isso é inútil Nós vamos pescar nada hoje O Bonito está um pouco atrasado esse ano O Bonito acho que é o peixe O que foi? Pai Você ouviu alguém gritar? Quê? No meio do oceano? Olha, de novo Me ajude Ajuda Quê? Ninguém vai responder os meus gritos? Ou será que esse é o navio fantasma? Que só os esqueletos navegam Fiquei sem voz Minha moça não é mais... Não é mais sereia Você está bem? Sim Você me surpreendeu, garoto O que você está fazendo aqui fora? Garota Você podia ter afogado Meu navio afundou Afundou? O que aconteceu aos outros membros da tripulação? Tem algum outro sobrevivente? Eu não sei Qual é o seu nome? Yumei Quer dizer sonho Fuyuki Por que você está tão quieto? Hã? Eu só... Hã? Hã? Bem É... Parece que nós não vamos pescar mais nada hoje Não deveríamos voltar para o porto? Hã? Você provavelmente está certo sobre isso Você sabe o que é um lápis? Lápis? Você é mim... Você quer dizer lápis azul? A... A pedra? Hã? Mas isso não é normal É especial Hã? Você quer dizer o lápis cerulean? Hã? Eu sei Qualquer... Qualquer... Qualquer marinheiro que seja um bom marinheiro sabe disso Então é verdade que ele... Te dá um desejo? Se eu pudesse achar uma... Hã? Eu odeio trazer isso para você garota Mas... Ele não existe de verdade É só mais alguma... Alguma história de conto de fadas Desculpe garota Eu não queria te chatear Tem alguma coisa de errado? Não Não é nada O lápis cerulean é um mito? Mas e se for verdade? O que é isso? O que é isso? Você não sabe? É o... É o oso O oso Quando as correntes mudam O mar... O mar se torna em um grande... Redemoinho O tremor que você sentiu Foi só o navio mudando de curso Não tem nada para se... Nada que você deva se preocupar Eu acredito no lápis cerulean Oi? Eu ouvi você falando com meu pai Meu pai está ficando velho E ele perdeu a habilidade de... Ter esperança e sonhar Mas eu ainda... Eu ainda acredito que o lápis é real The lap is real Você acha que eu sou... Você acha que eu sou bobo? Nossa, achei que era a menina que eu falava Não Obrigado por me encorajar Eu vou tentar acreditar também Isso é bom Porque você nunca vai descobrir Se você não acreditar Foi o que? Se você achar o lápis O que você vai pedir? Hum... Bem Nosso navio está bem maltratado Então eu acho que eu ia pedir um novo O melhor de toda a Hylã E você? O que você pediria? Eu? Ah Eu nunca pensei nisso Caralho Eu estava falando até agora Eu queria achar o negócio Que era bom se fosse verdade Eu não sabia nem o que eu ia pedir Ah, entendo Senhorita Você nos pediu para trazer até essa cidade Mas agora você fala que não tem nenhum lugar para ir? Ah Me desculpa Mas... Eu posso te perguntar Por que você queria vir aqui? Sinceramente Eu não queria esconder nada Ah, não dá mais para fazer essa bola Essa mina não Ele está horrível Eu vim aqui para ver o meu pai Ah, bem melhor Seu pai? Aham Qual é o nome do seu pai? Koh Rijun Koh Koh? Você não quer dizer Shogun Koh? Você o conhece? Todo mundo conhece o Shogun Koh e sua família Eu não quero ser rude Mas... Você é a filha de uma das senhoras dele? Eu só pergunto porque, bem, eu assumo que um membro da família teria sido... seria conhecido Eu saberia que o Shogun Koh está morto Você sabe da guerra entre Hailan e Merfolk? Acabou só alguns anos atrás O Shogun Koh estava comandando a marinha contra Merfolk E no meio da batalha ele caiu no mar Não teve tempo para salvá-lo e todo mundo assumiu que ele afogou Mas miraculosamente ele depois apareceu vivo e bem em uma costa Ele era um homem mudado O Shogun trabalhou incansavelmente para fazer paz com Merfolk E no fim da guerra ele era um herói de guerra Que virou um lendário peacebanker Um pacifista Mas os seus esforços tiveram um peso E ele sucumbiu para uma doença alguns anos atrás A nação toda ficou triste quando ele morreu Ele era um grande homem Flashback time Então a razão por que ela criou o lápis Era para poder ver o pai dela? Por que o Mei mentiu para mim? Onde eu estou sentindo? Tristinho Desculpe o Mei Mas eu não pude achar ninguém com o nome Koh Obrigado por tentar Ah, sem problemas Eu queria ajudar de qualquer jeito que eu posso Bom, não tem sentido continuar procurando Por que não? Você não quer ver seu pai? Não desista O lápis, eu sei que ele é real Você disse que você ia tentar acreditar nisso Não tenho lápis, Cerulean Que? Mas, e o Mei? Não tem lápis E meu pai está morto E o Mei? Não tem mais sentido Por favor, só me deixe sozinha Espere Onde você está indo? E o Mei? Droga, ela é rápida Essa é a direção da costa? Certeza ela não quis Bom, acho que ela não quis matar ela mesma Se matar Matar ela mesma Suicidar-se Esse barulho É o Uzu O Uzu Jumei? Você está surpreso? Eu não sou humano Eu Eu não Você provavelmente Você provavelmente Tinha que sair daqui O Uzu Vai estar aqui logo E você? Você queria o lápis Cerulean Pra você poder ver seu pai? Eu estou um pouco desapontado Parece que você não confiou em mim Quando tudo que eu queria era ajudar você Por isso que eu procurei a cidade inteira Por informações sobre o lápis Você está errado Hã? É verdade Eu queria Que eu queria ver meu pai Mas não é por isso Mas não teria sido isso Que eu teria pedido Então Por que? Minha mãe Ela morreu recentemente Caralho Zain Harry é tudo de história triste Desde que minha mãe Desde que eu nasci Filha de um humano Minha mãe tem sido É Tem tido muito preconceito com a minha mãe Mesmo quando ela morreu Ninguém ficou triste por isso Eu não podia chorar Quando eu queria chorar Todo mundo olhava pra mim Com esses olhos Frios E eu não conseguia Mas é mais que isso Eu não Eu não sorri quando eu estava feliz Eu não chorei quando eu estava triste Eu nem percebi Que eu tinha Desistido de viver totalmente Eu fui tão tola Bom Pelo menos Eu queria fazer meu pai chorar Meu desejo pro Lápis Teria sido Pro meu pai Minha mãe E eu Poder ser uma família Unida Mas isso não é justo Agora Eles podem estar juntos Sem mim Yumei Por favor Não faça isso Adeus Fuyuki Sinto muito Que eu menti pra você Pai dela É o O Shogun lá Ele provavelmente Afundou A mulher salvou ele Ele teve a menina Aí Aí o May E depois ele voltou pra terra E morreu E aí a mãe dela morreu E aí ela queria rever todo mundo Ó o Cinematic King Eu não podia chorar Sempre que eu queria chorar As pessoas olhavam pra mim E eu não conseguia Mas era mais que só isso Bom Aqui ela tá Ele tá lembrando Só do que ela tava falando pra ele Ou ela tá lembrando Ele tá lembrando Eu fui um tolo também Por que eu não Impedi ela O que é isso Quando a joia Cerulean Está na mão De um jovem Quando dois estranhos Falaram que está em seus corações E quando dois corações Estão conectados Como um É que a lenda Se torna a verdade Renasce Realmente renasce A lenda Do lápis Cerulean Ele tá lembrando De quando ela Perguntou pra ele O que ele ia pedir Pro cerulean Lápis Aí ele tá falando Um navio novo Não Estar juntos Eu deveria pedir Pela segurança Da Yumei É isso Mas e se isso For o que ela pediu Lápis Realize o desejo Do meu coração Eu quero que a Yumei Fique com os pais dela De novo Porque ele a ama Ele pede pra ela morrer Ele deseja que ela morra O desejo dele será realizado Eu não sei se essa garota vai se provar Merecedora de Valhalla Mas como prometido Eles estarão juntos O mar não acalmou E o Yumei não voltou Mas o garoto Esperou pacientemente E ficou olhando o oceano Carando o oceano Seu desejo foi realizado Mas não tinha nenhuma prova disso O que ele está lembrando De quando a gente falou com ela Que ela acreditava Que ela acreditava No lápis Ela falou Obrigado por me encorajar Continue acreditando Você também E então Fui o que decidiu Acreditar de novo Acreditar que a Yumei Estava feliz Junta com a sua família Junto com a sua família Pra sempre Beleza Krell é uma cidade né Ah é Vamos ver a moça aqui Oh Mas se o moço Quer um A Freia Quer um Um arqueiro Ela é arqueira Essa moça Será 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 que eu consigo ver É Achei que eu consigo ver Heavy Knight Feiticeira Feiticeira Vamos lá para a Krell Então Recrutar mais um Um arqueiro Com fine trap Survival Hero Hero Velo A 765 Tem que vir um arqueiro Agora E esse moço Não tem cara de arqueiro Não Gunter Ei Você não é o Janus Ei Faz tempo que eu não te vejo Você voltou mesmo hein Mas ei O que você está fazendo aqui Esse lugar é para guerreiros Que merecem Não é um lugar para covardes Saia daqui Toma esse socão então Eu não fugi da minha obrigação Sinto muito O que é o Bar É Valhalla É só Mighty Worth Warriors Ah ele é arqueiro sim É um arco Não manda ele Não Senhor Nós recebemos um relatório Que Janus foi visto na cidade Um outro dia Pera Mas não é o Janus Que? Por que ele voltaria agora? Talvez Ele Busque vingança Pera Não é o Janus Aquele Não é o cara Não é esse mesmo cara Que estava lá Entendi Eu sou tão orgulhoso de você Meu filho Você virou cavaleiro Fazer parte Para fazer parte do Círculo Do rei Quem é você? Quem é você? Ele tem uma besta Será que isso conta como Archer? Esses são As escrituras secretas? Hum O homem que devolveu os documentos roubados Que? Deixa ele entrar Muito bem Isso mesmo Erros não serão perdoados Janus Você mandou bem Eita Se você tivesse feito isso desde o começo Não A gente não podia matar ele Enquanto o antigo rei ainda estava vivo Eu ouvi que ele queria voltar a ser um cavaleiro Ridículo Aquele covarde Ele correu com o rabo entre as pernas Agora a gente aparece E recruta mais um Harrier Eu só queria deixar meu pai orgulhoso Eu queria fazer isso por ele Eu seguiria qualquer ordem do rei Mesmo se o trabalho for Dishonorable Sem honra Eu perdi o meu rank de cavaleiro E fui forçado a sair da cidade De 10 anos Eu não voltei por 10 anos Eu estava preocupado Pelo meu pai Mas ele Você não sabe uma coisa tão simples Quanto o seu próprio lugar? Bom De qualquer jeito você Você é escolhido E você agora deve a sua alma para os deuses Foda sua história aí Mas não quero nem saber Vem com nós E você deve a parada aí para os deuses E vamos embora Krell Já foi Agora a gente tem as dungeons Mas a gente tem Mas a gente tem A gente tem muito período ainda E 2 dungeons A gente vai A gente gaste 4 A gente vai para 17 A gente tem 6 sobrando Vamos dar um concentration aqui de novo Para ver se volta Se aparece mais alguma coisa Só vai sobrar muito tempo Nesse capítulo Nada Vamos ver Será que o moço Classifica como Archer? Archer Nice Então a gente vai mexer na party Deve eu trocar você Pelo Janos Vamos ver se tem algum equipamento Para a gente colocar em você Vamos ver Vou colocar nele esse aqui, skill, skill, tricks, tem que ser level 65 ele tem que ter, fazer isso aqui que são mais baratos, quanto melhor ele for melhor os itens que a gente ganha, então não custa nada fazer isso aqui, beleza, pode aprender isso aqui que aqui ó para lutar com nós tem que saber esse aqui mano, e ai que que ele tem que ter, ele tem que, bom já foi 65 e já foi Archer, Fine Trap, e Survival, ah mas peraí que para lutar comigo ele tem que ter o counter, se não, beleza, ai a gente tem que aumentar o Survival dele ainda, Fine Trap já foi, tem que aumentar o Survival dele, e depois deixar ele forte né, porque a gente não usou nada, a gente até tem aqui, 80 mil de XP, vamos guardar, a gente não está precisando, bom agora a gente vai então para a Gorria, vamos guardar, peraí que tinha um item aqui também que eu vi um equipamento aqui, vamos salvar, peraí vamos achar a Gorria, a Gorria era embaixo não era? não, ali era Dragon Bonus, sei lá o que, Dragon Castle, Livian, Swamp, deixa aqui a floresta né, as ruínas, Corria Code, beleza, não peraí que eu não coloquei no CT os bagulho nenhum mano aqui, setar aqui, vamos descansar um período para recuperar a vida, salvar, beleza, 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 só tem que aumentar o Survival do cara e deixar ele forte, eu acho que vou por aquele anel de s...